O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a Série B você vai jogar Se esse futeu do centenário não vai voltar pra Série A O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a Série B você vai jogar Se esse futeu do centenário não vai voltar pra Série A O Brasil, o Brasil, a Série B você vai jogar Se esse futeu do centenário não vai voltar pra Série B você vai jogar